Fala rapaziada, tá começando mais um episódio do... Vida de MC Que isso, presenças ilustres hoje aqui E aí bandido, tudo bom irmão? Tá na paz? E você, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus Tudo bom, como é seu nome mano? João Se apresenta aí pra galera, você veio da onde? João, 29 anos e eu quero entrar no Big Brother porque eu sou descontraído Descontraído, que bom É isso aí rapaziada Tá começando mais um episódio aí do Vida de MC E o bagulho é o seguinte Dia 9 agora, iremos realizar o Torreio Lundê e Limeira, certo? Limeira, Limeira Certo? Então vou deixar aqui na descrição pra vocês o link do evento Pra vocês colarem lá e a gente fazer um super badalo Então galera de Limeira e região, encosta com nós Vai ter lojinha do Insano também, não vai ter? Vai ter lojinha do Meu Mundo e Minha Vida E vai ter lojinha do Viu MC Fechou moleque doido? É nós que tá no bagulho então moleque Zica Tem algo a dizer aí? Obrigado Curtiu? Curtiu mano? Curtiu mesmo? Tá sim Tá sim, mas curtiram mesmo aí? Escreve lá depois lá mano Mata meu contato aí, se inscreve lá Dá uma ajuda pra mim mano Tá ligado? Obrigado aí mano Desculpa atrapalhar as suas aí, né morro? Desculpa aí mano Valeu mesmo aí Desculpa aí mano Na moral Valeu aí Cueca né? Isso Cueca Valeu, obrigado aí mano E antes de começar aquele recadinho básico da Canui Porque essa semana tá tendo uma promoção onde você compra uma bermuda e leva três Então aí ó, fim de ano pra descer pra praia com as gatas Agora é a hora de adquirir as bermudas Demorou? Vou deixar o link aqui na descrição Acessa lá que o bagulho Só as bermudas filé Xuxu E outra vida rapaziada Lançamos um videoclipe novo Lá no Conde Zila Da música Catucano Quem não assistiu ainda Vou deixar o link aqui na descrição também Já estamos chegando lá nos três milhões de acessos aí Em uma semana Queria agradecer a geral aí Que tá compartilhando mano Ajudando a divulgar meu clipe Sem palavras de verdade mesmo Espero que vocês tenham gostado desse trabalho E a segunda-feira que tá vindo agora Dia 10 Vai ter mais um lançamento do MC Dudu Vai ser da música Vai Segurando E vai ser no canal do Fang da Capital Vou deixar também aqui na descrição O link do canal do Fang da Capital Pra vocês se inscreverem E aguardar mais um lançamento do MC Dudu Rapaziada Começando mais um vídeo Brigadão aí Todo mundo que ajuda a divulgar minhas paradas aí Sem palavras mesmo Lançamos um clipinho lá mano Deu nem uma hora O bagulho tava destourado já De like De acesso Foram 500 mil acessos Em menos de um dia E é nóis moleque Tamo junto Brigadão de coração É nóis que tá Tá ligado Corpialba Chega a ser emocionante Salve rapaziada Tá começando mais um episódio do Vida de MC E estamos começando aqui Mais uma gravação De mais um videoclipe aí Dessa vez MC Dudu MC Danado No pilote aqui do Maikinho E do Gustavinho Chapaquente Certo? É nóis Maikutão? O Maikutão diz que ele é o inibirável O monge consagrado Aí a gatinha aqui no barato E aí pessoal Tranquilinho Na paz Na paz Na paz Não demorou Vamos lá E aí rapaziada Eu vou só dar um papo aqui pra vocês Tá ligado Ai tio vai tomar no santo Quer brigar? Esse moleque aqui ó Deixa eu vou Joaquim por então vai Vamos ver que você é a paixão Eu sou papo Um dois Eu sou papo Então vem Um, dois, três e E vem caralho Aê diretamente lá de BH Como se esse moleque for pra lá Ele vai sofrer caralho Meu mano Juninho Aí ó O mano danado tá ali ó Dando risada sozinho Viado Dando risada sozinho Ninguém tá entendendo nada Aí ela olha pra mim Pergunta qual é o motivo da risada Da mulher novinha Na brisa do skunk novinha Aí eu fico assim Dando risada sozinho Vai Oi Dando risada sozinho E aí parceiro Nós tá fazendo um bagulho aí de maconha Mas nós não fuma não Entendeu? Já deu uma desandadinha Sapatinha Sapatinha Eu já dei uma recaidinha Sapatinha Mas parei com essa porra aí Entendeu? Aí eu morro O meu moleque O meu bagulho tá pra na xereca É copa a porra Olha aí Tá pra na xereca Caralho Ninguém tá entendendo nada Aí elas olham pra mim Pergunta qual é o motivo da graça Aí eu tive que mandar pra ela Na moral novinha Na brisa do skunk novinha Aí eu fico assim Olha só Adivinha Não tamo em Manaus Tamo não Não tamo em Belém do Pará Tamo não Não tamo em Curitiba Tamo nada Não tamo em Curitiba Não tamo em Minas Gerais Certo? Não estamos Não estamos em São Paulo Tamo em São Paulo, cara? Tamo não Tamo em Natal Rio Grande do Norte Né, carinxada? Terra boa pra caralho Terra boa pra caralho, mano Olha o visu do bagulho, chefe Tô vivendo, hein, meu Caralho Quero mais nem morrer, mano Relando aqui Balançando aqui na cadeira aqui Da... Chaponga Da Chaponga Chaponga, fala do céu Agora vai de 360 graus aí Pra dar aquela tontora Emendando Tomando aquela escogelada Tá vivendo, hein, cachorro Quer mais nem morrer, né? Tamo aqui, ó Câmera abacaxi Tomando aquela escogelada Tô com o meu fotógrafo aqui Tira a foto aí, moleque Revela aí Cadê? Clica aqui, ó Câmera nova Já revela Já sai no cu aqui a foto Imagina? No som da sofrência ali atrás Mas tá confortável, né, pai? Tá confortável até, né? Aí Gorózinho Pode ter Bombeizinho, ó Pode ter Vida mais barata Vai no preto É, cachorro E aí, Lillaninha? Toma aqui, ó Ó, o Joãozinho tá derrotado Coitado Onde encosta, dorme Cuidado, não encosta no meu pau, não, hein, tio Dormir na Vegas, tá? Tomar um drink Bem gostoso Aí eu não vou dormir Eu vou chupar Eu fico inquieto Ó Lillaninha, aqui o negócio é meio forte Miserica Ai, Senhor Ai, Jesus Ai, Jesus Aí nós pegamos aquela Sprite O que nós faz com a Sprite? Derrama Fica da pelada É de nudismo aqui? É, pô Aqui é nudismo? É, lógico Lillaninha Sinta o sabor Deixa eu ver esse negócio Primeiro sinta a fragança Depois o sabor É só Sprite, João Toma isso aqui É só Sprite Mano, não é que é só Sprite É bom demais É bom demais Não, não tem gosto de nada Não tem gosto de nada, Elane Isso aqui é o perigo da mulher É o perigo da vida É isso aqui, mano Você vai beber o que não tem gosto de nada? Comprar gelo lá, eu vou lá Eu fui ver se tem Olha o rango Sente a pressão Já demos um mergulho ali, entendeu? Não deu pra filmar legal, desgueio Suel É nóis que heróis Vai Bombrilzão bruto Elane daqui alguns dias tá ficando velhinha coroca E daqui 10 dias eu tô ficando mais velhinha ainda Tomando um drinkzinho, comendo um camarão Você é louco Vamos comer um peixinho então Vai, ó Isso aqui, amigão É peixe, ó Será? Isso aí, rapaziada Um pouquinho aqui pra vocês da viagem de Natal Olha como que é o bagulho aqui, mano Que bonito, mano Vontade que eu tô de estar ali, ó Naquela areinha Mas tem que fazer mal Imagina só o peão que tem que dar Imagina o peão que tem que dar pra estar ali embaixo É... Complicado, hein? É complicado Que isso Olha que... Mano, olha que bagulho louco, truta Que isso É por isso que eu falo Só com as férias e Natal O cara meteu o slogan dele Na minha frase de vida Fui falar minha frase de vitória de vida O cara foi falar o slogan dele, mano Ô, João Ô, João O que que você acha? Um demônio desse É um bichinho ligeiro É um bichinho ligeiro Eu falei por isso que eu digo A vida Jesus, o cara já Quero se matar É, você tá Doze vezes sem juros Que pico louco, rapaziada Sem maldade, mano Dá vontade até de dar um pulo lá, né O bagulho ser infinito Mas morre Maior cajueiro do mundo, mano Se liga só no bagulho Eu vou ir até lá no começo Pra vocês entenderem Toda árvore genealógica frutífera Aqui, ó Entendeu? Ó É esse galinho que tá aqui É o mesmo galinho daqui Que tá lá atrás Tudo esses galinho daqui Tudo esses galinho daqui Daqui, ó Esse galinho Aquele primeiro galinho Que eu filmei É tudo do mesmo galho Entendeu, amigão? É tudo da mesma raiz Ó Tamo aqui, ó Desde 2001 Esse aqui é o maior A maior árvore Calma que eu tô bem louco, né Pra nós fazer a ciência ginecológica Eu tenho que dar uma respirada Desde 2001 Aqui é a maior árvore frutífera do mundo Tá no Guinness Book, amigão, ó Olha como essa porra aqui é grande, mano Aqui é uma árvore só, mano Quem quiser, o caju dá wi-fi Tem a senha ali, ó Você dá o quê? Eu dou o desconto Entendeu? Para quem vier Pra sair Natal Pela Feira de Natal E aí, menina Eu sei que viu pelo Vida de MC Agora eu vou abraçar o Bombril Aqui, ó Aqui, ó Muita coisa, velho Volta mais pra Jundia aí, não É o Bombril, mil e utilidades Você nasceu na onde? Eu nasci em Natal Natal? É Meu pai nasceu Mossaró 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 Quatro horas daqui Eu joguei sal no tronco desse cajueiro Quando eu tinha Meu pai regou esses cajueiro aqui Quando não tinha nada Esse cara tá ganhando dinheiro numa coisa que eu plantei, filho O Guinness Book, ele veio aqui em 1994 Recolheu amostras de várias partes do cajueiro Pra ver se realmente todas vinham de uma só árvore E foi comprovado que todas as amostras vinham de uma árvore só Por isso que ele entrou no Guinness Book como a maior árvore frutífera em extensão do mundo Falei tudo errado Tudo que eu falei ali na frente tava errado O cara acabou de me desmentir, mas tudo bem É muito álcool pra entender essas coisas Tô aqui com meu mano Bombril Estamos subindo o mirante Do maior cajueiro Do maior cajueiro não A maior árvore frutífera do mundo Do mundo, olha aqui, ó E ali? Isso aqui São os prédios Mostarda, ketchup e mannãs Mostarda, ketchup e mannãs Olha que bonito o bagulho, mano Fudido pra caralho Tudo isso é de um tronco só Né não? Falei, tudo isso aí, ó Tudo, 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 tudo É de uma árvore só É de uma árvore só Sai de um tronquinho só assim, ó Vem pra tudo esse canto aqui É, fazendo pose É nóis, muito gostoso aqui o passeio Valeu, rapaziada Isso aí Vélezinha, Natan Ontem foi um dia avançado Fizemos um churrasco aqui, ó Maravilhoso Nessa Mega Grill Mega Grill chama isso aqui Mega Grill Wave Strand A churrasqueira mais pequena e a mais vendida do Brasil Vale lembrar Verdade, é verdade Ó o irmãozão do Silva aí Não, é só uma versão melhorada do Silva Ó o louco, hein senhor Vai ter que ser a luta O Silva e ele Ó o senhorazão O negócio é o seguinte Já tá bebendo já Carai Tá fudido a ser Hoje é o último dia de passeio A gente tem que saborear esse negócio aqui Que coisa linda, ó Estamos aqui no restaurante Onde as suas panturrilhas Ficam à mercê da água Ficam à mercê da água Acontece o que? Enruga os dedos? O dedo fica enrugado É a hora de ir embora É o tempo de mesa O dedo enrugou-se tem que sair fora Porque é poucas mesas, entendeu? Ali temos uma cachoeira de água natural Água cristalina Que vem das pedras e rochas Diretamente de Recife Faz todo o caminho E vem parar aqui Tô certo ou tô errado? Certíssimo O local chama Cachoeirinha de Pitangui Cachoeirinha de Pitangui Mano, fica um monstro, hein? Não é só água aqui Vale a pena conferir, hein? Filmeu a pá de coisa Eu não tava filmando Olha que profissional Da gravação O que você tá achando aqui do restaurante? Fala Eu acho que você não tomou nenhuma Por isso que você não tá legal Eu tô tomando a cerveja aqui Quem não tá tomando é esse Zé você Tá aqui Caipirinha de... O que que é, pai? Umbu cajá Umbu cajá que é uma fruta que dá na região de umbu Fica perto de cajá Umbu das artes Ali em São Paulo Mano, o gosto disso aqui é sensacional Eu acho que isso aí é suco, mano Não tem vodka aí, né? Tem, mano? Vai nessas É esses aqui que você fica chapado Tenta passar pro público o gosto disso aqui Só pela sua cara Uma dose de vodka pra nós misturar aí no bagulho? Só pra galera entender Ai, que delícia Caralho, é... Mano, dá uma vibe assim mesmo, mano, ó Só assim pra gente passar o que a gente sente, ó Olha lá Injetou Sua vez Entenderam, mano? É isso É o que o cara sente Pode ver Cada gole é uma cara, mano Olha que... Olha que bebida Vale a pena você conferir Ó, agora já vem outra Ó lá Agora vem a lagosta Agora para tudo Para as gravações Eu vou comer lagosta Ai, gente Não é a nossa Uma inveja Se eu contar pra vocês O que aconteceu agora Vocês não acreditam Nós estava ali No restaurante Na água O cara chamou a polícia Porque ele viu um maluco No meio do mato Batendo uma punheta Pra mina dele Que brejo Ele contando pro policial Ó, eu vi o cara assim, ó Já no meio do mato Eu falei Eu louco, meu tronco Deixa os meninos brincar Deixa os meninos brincar, papai Olha só Olha essa natureza A natureza Imercidão O paraíso Acelere Acelere essa desgraça Acelere, pai Acelere essa miséria Olha o boné Vida de MC Só tem esse Que acabou Graças a Deus Olha o bug Olha o bug Que lindo Ei, natureza Ei, natureza Olha as dunas Olha as dunas Olha quanta areia Olha o olho O olho é chique de areia Você não consegue ver nada Fala, Elane Fala que você consegue ver Não vê nada Porque o vento bate na areia Ele tá no olho O cara anda uma hora Pro meio do mato E fala Pra onde eu quero ir Pra onde eu quero ir Eu caralho Você tá me atirando, rapaz Ah, eu vou, Tilly Eu vou, Tilly É muito chave Caralho, olha aí, rapaziada Acostamos aqui no Kamikaze No Skibonda Vai, eu e o cara foi É mó fácil Uma chave o bagulho Então, você não achou da hora Eu achei, mas Você não foi? Eu também não vou Caralho, hipopótamo E aí? Será que eu desço ou não desço? Vou descer Vou descer primeiro aquele lá Vamos lá Olha lá, o Dudu Tá com medo, tá com medo Você é louco, Tilly Só vai, Tilly E aí, Tilly Tá em choque, vai Não, se eu for O pai vai Vai Pai, é suave, mano Ó, vamos aí O bagulho é mó type, mano Vai Tá Tá Nossa 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 E aí 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 Respira Agora respira E aí Ele tá filmando Tá filmando ainda O Du perdeu a câmera dele O cara resgatou lá Toque de vacila Olegio de buggy agora nas Duas E aí Eita porra Eita porra Eita porra Olha que Louco mano Coisa linda irmão Uma represa, mas tá bem seca A agulha os cara falou que era bem maior Mas tá bem seca Ei Lenya E nós aqui na missão Olha o Cearázão andando de jegue Balança não Balança não rapaz Bota o peso na frente Põe o peso na frente viada Ia trocar de baixo Troca Balança não Balança não Tava se achando aqui Falando é mais fácil Igual skate É difícil É difícil o bagulho mano Tô vendo mesmo Mantenha a profe de frente Balança não Balança não rapaz Aê Vai Vai Viado E aí ó Parei Bird Montrei Quanto é ó Dá medo Dá medo? Caralho Até a cabeça sei lá Depois de muita aventura Uma pausa para a nossa janta Já começando as comemorações Do aniversário da minha parceira 37 anos Caralho hein 37 anos já hein Não é E você Ceará se aventurou muito hoje nas dunas de areia Fechou o olho Fechou o olho E aquele grisinho que ele deu assim Ah Eu confio gente Nunca grito que olha Eu sou educado Senão eu tô mexendo aquela Olha o mano lá indo no stand up ó O cara foi facinho no bagulho tio Mano A casa que a gente tá é ali Aquela meio verdinha E aqui já é o lago do bagulho mano Na moral tio Na escola nas praias lá de São Paulo Não querendo sou de São Paulo Amo São Paulo Amo as praias de São Paulo Mas não querendo tirar nada Mas mano Nós acho que nós tem umas praias massa lá Mas olha essas praias aqui amigão O bagulho é muito top o bagulho tio Foda demais mano ó Vai que vai o bagulho ó Vai embora moleque É rapaziada o Dudu e suas peripestas Agora foi hein Você não pode cair moleque Que lindo vou dar essa porra direito hein E como vai pra não virar mano Não Pelo remo ele vai virando Agora foi hein Vai cair Vai cair Vai cair Vem ele vai embalando Vem rapidão Ixi ele vai passar direto esse fã aí Vai cair Vai cair vim ele vai dar uma roada ainda Tudo errado Estamos tirando o lazer aqui antes do Torres Mudei Natal Estamos jogando o jogo de fresco Qual que é o jogo de fresco? Fresco da É E o bagulho é o seguinte Quem deixar a bolinha cair Não uma bolada pô Uma bolada Joga a bola e dá com a bola Nem fuder Bolada nas costas 束 Somos Dl, semana Da É risco da quarenta e tal, meu Deus de calor, levei ela pra conhecer o risco revetor, ela se apaixonou, ela se apaixonou, e na garupa derrindo ela falou eu pisa, eu sou o vitor, eu sou a pista, eu tô tentando o barulho que vem de partir a calma. Então conta quem é contigo envolvente, é isso aí menino, quem sabe vem por nós, tá gravando aqui por vida de MC, é isso mesmo, o barulho fica louco é assim ó. As meninas de hoje em dia, elas tão fenomenal, as meninas de hoje em dia, elas tão fenomenal, ficou de tamborim, em cima do meu pau, essa daqui eu fiz especialmente pra elas, que casa é só que me desandar nas favelas e com um minutinho de pé, olha o que que eu fiz com elas e com um minutinho de pé, e olha o que que eu fiz com ela, com ela, com ela. Vai! Vai! Catucan! 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 A chega dela! Catucan! Catucan! A chega dela! Vai! Catucan! Catucan! A chega dela! Ela que me la para, ela fica fora da benção, e ela só tem 16 e se acaba com a cemada. Caraca, moleque que vê pega a malcriada E ela só tem que descer e se acaba com a sentada Caraca, moleque que vê pega a malcriada Caraca, moleque que vê pega a malcriada Ah, emessa o teu rumo na bala Teu rumo na bala Nós foga o dia inteiro Sou o senhor do tempo E eu faço chover dinheiro Nós foga o dia inteiro Sou o senhor do tempo E eu faço chover dinheiro Nós foga o dia inteiro Sou o senhor do tempo E eu faço chover dinheiro E aí, rapaziada, finalizamos dois eventos Como vocês acompanharam aí Natal e Recife Mano, fiquei cansado pra caralho Viajamos muito de carro Viajamos muito de avião, mano Fizemos escala pra voltar Quatro horas de Natal pra Recife O bagulho foi tenso Tô em Jundiaí Fazendo aquele frevo banda De costume Não dá pra me mostrar Mas tá legal Tá gostoso, não tá ruim E aí, eu tô aqui, mano É super na buco fez Especialmente pra aquelas Que em casa é santinho Que desanda na sua bela E aí, eu tô aqui